Diretamente é, restante love fuck Entrega, 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 fiz a bola nega Hoje quem despreza vai implorar, pra curtir um rasante com nós As patriciana quebra agora, brinja no timbre da minha voz Hoje vem se frutando a melhora, esqueceu de tudo que passou Esse tempo pra mim foi vitória, olha onde os pretos conquistou Se joga, se entrega, se joga de quebra, vou sacada 24k Cordãozinho, chinelo e danioera Se joga, se entrega, se joga na beca, esse dó não foi pra acelerar E tá vindo, tá louca que não leva Se joga, se entrega, se joga de quebra, vou sacada 24k Cordãozinho, chinelo e danioera Se joga, se entrega, se joga na beca, esse dó não foi pra acelerar E tá vindo, tá louca que não leva Se joga, se entrega, se joga de quebra, se joga, se entrega Se joga, se entrega, se entrega E tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu já zoio, injustice pra acelerar Brisa no tibre da minha voz Hoje vê desfrutando a melhora Só não esquece tudo que passou O tempo pra mim foi a vitória Olha o que os pretins conquistou Se joga, se entrega Se joga de quebra Bolsa cada 24k Cordão, se chinelo e da pioneira Se joga, se entrega Se joga na meca Percedora foi parceira Se joga, se entrega Se joga de quebra Bolsa cada 24k Cordão, se chinelo e da pioneira Se joga, se entrega Se joga na meca Percedora foi parceira Se joga, se entrega Se joga de quebra Se joga, se entrega 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 Se joga, se entrega